Começaram ontem em todo o país as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Muitos estudantes relataram problemas para acessar o site do INEP. Em nota, o Ministério da Educação disse que o problema já está resolvido. Porém, se o estudante permanecer com a dificuldade de acessar o site, a orientação é que ele entre pelo endereço www.enem.inep.gov.br barra participante. Para este semestre, o SISU está oferecendo 51 mil vagas em 1.400 cursos de 63 instituições públicas. As inscrições vão até o dia 1º de junho. Emily Patricio, para o TVU Notícias.